Estamos de volta com o Vale Urgente e tá vazando o som aqui pra mim, hein? Deixa eu falar aqui do cópia, o Centro Odontológico do Povo, pode colocar aqui na tela, que é o melhor lugar pra você cuidar dos seus dentes. É fácil, prático, rápido pra caramba. Centro Odontológico do Povo tem São José e Caraguatatuba. E agora com uma inovação, que é um equipamento super moderno, que evita que você tenha que mascar aquela massinha, né? Adeus massinha, aquilo é coisa do passado, presta atenção. O Centro Odontológico do Povo investe a cada dia para melhor atender você. E agora trabalha com tecnologia alemã, um equipamento chamado CADICAM, como explica o doutor Paulo Godoy. Isso mesmo, Tony. O CADICAM é um aparelho de última geração, da qual faz com que reabilitamos próteses fixas, das quais on-lays, facetas, lentes de contatos e coroas. Com o CADICAM, Tony, fazemos com que os pacientes tenham menor tempo de tratamento. Uma prótese que demoraria 30 dias, conseguimos produzir em dois dias. Permite escanear copiando com 100% de precisão todos os dentes. Para isso, contamos com um scanner intraoral para registrar no programa da máquina as imagens em 3D, que imediatamente são enviadas ao sistema do laboratório. Assim, a equipe do laboratório, em menos de dois dias, nos envia todo o trabalho pronto. O COPE tem a melhor qualidade e o preço que cabe no seu bolso. Centro Odontológico do Povo. O melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. Centro Odontológico do Povo. O melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. Caraguatatuba e São José dos Campos também. E atenção, hein, para vocês que acham que nós somos caipiras aqui do interior. Viu, pessoal? Respeito todo mundo aí. Mas eu não admito que vocês tenham esse pensamento a respeito da gente aqui. Porque aqui, onde moram os caipiras, como vocês acham, o motor a álcool saiu de onde? Foi inventado aqui, né? Por esse que vocês chamam de caipira. A Uni Eletronic saiu de onde, pessoal? Daqui. Foi inventado aqui. O projeto saiu daqui. A fibra de banana, de onde? Só um pouco, só que eu estou lembrando. Saiu daqui. Você sabia, ou mal informado, você sabia aonde foi construído, de onde surgiu o primeiro supermercado no Brasil? Sabe ou não? Antes de você abrir a boca para falar bobagem, aqui em São José dos Campos. Foi o primeiro supermercado. Tá bom? E o satélite? Vamos falar do satélite ou não? Pois é. Se deixar aqui, a gente massacra vocês aí. Então, abra os olhos, que aqui tem pessoas competentes. Daqui a pouco a gente vai falar da entrega de brinquedos. A polícia civil fez a entrega de brinquedos impressionantes. E a gente vai agradecer aqui. Daqui a pouco nós vamos ouvir do Alexandre como é que foi a entrega. A polícia civil prendeu na manhã de hoje um dos integrantes de uma quadrilha que invadiu um determinado shopping em São José dos Campos e atirou em um segurança que ele estava escondido. Nem a mão na arma ele teria colocado. E esse vagabundo, quadrilheiro, safado, em que depois direitos humanos vai vir encher o meu saco aqui, dizendo que eu estou errado. É por isso que esse país está essa lambança que está. Porque lá em Brasília metem a mão, roubam o lava-jato, os cambau a quatro, aí depois criam uma lei para proteger essa coxa de safados. E esse bandido atirou no segurança. sem esboçar nenhuma reação, sem tocar na arma. Atirou de maldade. Só que os nossos policiais são mais inteligentes do que vocês. Foram lá e conseguiram prender esse indivíduo. Eu pedi para o Dejalma ir até a DIG e ouvir o policial que trabalhou, investigou e prendeu esse vagabundo. Mostra aí na tela que eu quero ver. No último dia 24, uma quadrilha fortemente armada invadiu aqui o shopping mediante emprego de violência. Roubaram a loja Fast Shop, localizada nesse shopping, e subtraíram diversos aparelhos iPhone. Na saída eles, para garantir a fuga, efetuaram vários disparos contra os vigias, sendo que um veio ser alvejado e prontamente foi socorrido ao pronto-socorro. Após o fato, a delegacia aqui de investigações gerais já tomou a frente das investigações, onde conseguimos identificar um dos autores que não é dessa cidade, é da cidade de São Paulo. E com a identificação do mesmo, conseguimos lograr a prisão dele hoje, lá naquela cidade. Trouxemos para cá, já foi ouvido, confessou a participação no crime. E agora as investigações prosseguem para a gente identificar os outros integrantes da quadrilha com a prisão dos mesmos. Ok, volta aí para eu ver o... quem que está lá? Caverna? Caverna, volta aí a hora que abrem a porta da viatura. Pode abrir a porta da viatura, colocar, frisar isso e volta na tela para mim aqui, que eu vou pedir para você soltar. A hora que ele... olha só. Na hora de meter o canhão no cara, na hora de entrar, de roubar, eu sou o bom da boca, sou bandidão. Mas na hora que cai na mão da polícia, vira frangote. Essa é a grande verdade. O vagabundo tem medo até de mostrar a cara. Por quê? Na hora que está com o revólver na mão, ele é o todo poderoso. Sem arma, vira frangote. Presta atenção aqui. Olha só. Põe tela cheia aí. Aí não quer mostrar a cara, né? Agora não é machão, não é verdade? Fico revoltado com essas coisas. Fico revoltado porque esse país que a gente vive, falta um caboclo de peso. Um caboclo de pulso forte. Que tenha a coragem de falar a verdade. Doa quem doer. É vagabundo, põe na cadeia, prende e acabou. É sujeito de bem, ajuda. Projeto para ajudar o cidadão a crescer. Investimento para o micro empresário, para ele crescer, progredir, gerar emprego. Nessa cidade ou nesse país. Não. É melhor desviar o dinheiro para o nosso bolso. Né? Políticos. E agora, chama o intervalo.